Clínica Igo, e pra você que tá nos acompanhando, olha só, existem a colocação de próteses boas e ruins, né doutor? É isso mesmo, Mário. Por exemplo, prótese protocolo, implantes dentários, as pessoas não sabem, mas existem ruins e bons. E como você faz pra saber o que você tá colocando, se é ruim ou se é bom? Porque você coloca uma coisa ruim, faz um tratamento ruim, vai durar menos, riscos de infecções. E como que uma pessoa que não é dentista vai saber disso, Mário? Você, por isso, tem o certificado de todos os produtos que você tá usando aqui. São os melhores produtos do planeta na Igo, sem contar que a prótese protocolo tá um sucesso. Isso aí, Mário. A gente voltou dos Estados Unidos recentemente, então prótese protocolo, novos materiais, né, resultados ainda melhores, Mário. Agende um horário e venha na Igo. Aproveita.